Doutor, jogar pro Flamengo eu queria escutar Chegou, mudou de estação, começou a cantar Tem mais, doutor, um cisco com o olho ali em vez de assoprar Pessoal, falou que por ela eu podia cegar Eu dou um pulo, um pulinho, um instantinho no bar Bastou, durante dez noites me faz jejuar Eu vou, doutor, das minhas coelhas pro bruxo rezar Com o doutor, deu café na calça pra me segurar Se eu dou, ah, se eu dou, um pulinho, um instantinho no bar Bastou, doutor, ah, bastou, durante dez noites me faz jejuar Levo, doutor, nas minhas coelhas pro bruxo rezar Com o doutor, com o doutor, meu café na calça pra me segurar Se eu dou, ah, se eu dou, ah, se eu dou, devendo dinheiro e venho me cobrar Bastou, ah, bastou, a peça é pra porta e ainda manda sentar Ainda manda sentar E aí E aí E aí